Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fábio e está começando agora mais uma grande oferta de ônibus rodoviário à venda para você aqui no nosso canal. Segunda oportunidade de hoje, quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022, então vamos nos conferir. Este que é o Marco Polo Paradiso 1200 da geração 6, versão HD, carrão eitano e modelo 2008, sob o chassi é o Mercedes-Benz O500 RSD, motor traseiro versão 6x2, carrão bem espaçoso, bem bonito, um ex-águia branca, até com a pintura da águia branca sendo vendido, veículo de único dono, com procedência, realmente é um veículo que parte externa, não tem nada a ser feito, Logicamente, o veículo será entregue descaracterizado, veículo de manutenção impecável, show de bola, rodas de ferro, pneus em bom estado de conservação, parte frontal do modelo, até o prefixo dele, o prefixo da águia branca é o 13960, já é um G6 daquela fase 2, um farol redondinho, carro sem friso lateral, lateral lisa, parte traseira também, show de bola, com lanternas originais, Possui via traseiro, para-choque, todas as peças bem alinhadas, esse azul da águia branca é um azul bastante bonito, veículo com janelas coladas, ar-condicionado, realmente, todo impecável, para vocês terem uma ideia, na parte interna do modelo também, olha só, a parte da cabine do motorista, parte de painel, toda completinha, o banco do motorista também, Sem qualquer rasgo, câmbio manual, de seis marchas, detalhe também, aí, do painel do modelo, olha só, só falta aquele freiozinho da parte do painel, que é muito difícil, a gente vê, um G6 à venda, com esse freio do painel, Então, essa aí, parte elétrica toda em funcionamento, parte do painel, veículo, atualmente, né, segundo o anuncio aqui, com 905 mil quilômetros rodados, tá, então, parte do salão de passageiros também, Olha só, veículo bem bacana, de forma geral, todo estofamento bem novinho, veículo, todas as poltronas com cinto de segurança, janelas com cortinas, possui TV, lá ao fundo, geladeira, banheiro, veículo com ar-condicionado, tudo em perfeito estado, para você pegar e sair viajando por este Brasilzão, então, vamos conferir aqui o preço, né, e antes de falar o preço, ele possui internamente, são 42 poltronas, tá, pessoal? O preço deste modelo é de 175 mil reais, pessoal, veículo, ele está lá no Espírito Santo, no município de Serra, quem quiser entrar em contato, é só você clicar aqui, no primeiro link, na descrição do nosso vídeo, Assim, você fala diretamente com o anunciante do modelo, e já deixa aqui também o seu comentário, o que você achou deste, é, o Marco Polo Paradiso 1200, G6, ano 2008, chassi Mercedes-Benz, carrinho, show de bola, vale a pena conferir, Para quem gosta de água branca, para quem gosta de G6, está aí uma ótima oferta, com certeza, um veículo de procedência para você, um abração a todos, Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui, ative as notificações, e não perca nenhuma oferta que postamos aqui, diariamente, um abração, e até a próxima oferta aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri